Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Hirato é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir O meu abrir O meu abrir O meu abrir O seu colo é o meu abrir O meu abrir O meu abrir Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir O meu abrir O seu colo é o meu abrir O seu colo é o meu abrir O seu colo é o meu abrir